O tempo é voraz e enquanto os Olímpicos do Rio estão ainda no segundo de 16 dias de duração, os japoneses organizam os Olímpicos em 2020 e já se preparam. No Brasil, a Casa do Japão já recebeu mais de 2 mil pessoas e funciona como montra do Japão daqui a 4 anos, quando Tóquio receber os Jogos Olímpicos de verão. A Casa do Japão de Tóquio 2020 seduz com ofertas que fazem do nipónico o último grito do futurismo. Os Jogos Olímpicos de 1964 transformaram completamente o Japão. Por isso, gostávamos de ter o mesmo efeito positivo nos próximos Jogos Tóquio 2020. Não apenas no Japão, mas também no mundo, como um dos mais inovadores jogos na história das Olimpíadas. No transporte, o ambiente agradece o modelo a hidrogênio made in Japan e que já assegurou a marca como viatura oficial dos Jogos, o que a realidade virtual agora vai estar com o motor ligado a tempo de impressionar. Vamos começar uma cultura sobre as Olimpíadas para Tóquio 2020 imediatamente após o fim do Rio 2016. E através de vários eventos relacionados com os Jogos, gostávamos de inspirar os jovens, não só os japoneses, mas a juventude mundial. Na Casa do Japão de Tóquio 2020, os visitantes são submergidos na cultura japonesa numa divisão do Inloco Olímpico. No contexto estritamente olímpico, que são os japoneses também a apresentar ao mundo cinco novos desportos no programa dos Jogos. O beisebol com o softball, karaté, skateboard, alpinismo e o surf.